E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Vida de Tec.Ti. Hoje nós estamos aqui para testar esse PC. Ele é um Itautec, ele é Pentium, os primeiros Pentium que saiu. E ele está completinho, ó, teclado, mouse e monitor. Monitor com as caixas embutidas, né? Então hoje é o dia da gente testar ele para ver se está funcionando tudo ok. Desde quando eu peguei ele, eu guardei e nunca mais verifiquei se está funcionando ou não. Então vai ser uma surpresa aí se ele estiver funcionando tudinho, né? Um computador desse aqui, ele deve ter mais ou menos uns... mais de 20 anos, né? Guardado ele deve ter nada nada aí uns 10 anos. Vamos abrir ele, né? Vamos ver o que tem dentro dele de hardware. E depois vamos ver se ele está ligando, né? Ok, né? Então vamos... Esse tipo de... Parafuso. Abrimos ele aqui. Vamos analisar. A placa-mãe dele é uma placa-mãe bem grande. Ela ocupa praticamente... Olhando aqui... Em 70% do gabinete ou mais um pouco. Aí a entrada do teclado DIN está até escrito aqui. Seu antigo usuário, né? Tem uns capacitores ali, grande. As memórias aqui estão todas ocupadas, então é um bom sinal. Aqui eu estou vendo que é pente de 8 MB. Então deve ter 16, deve ter uns 24 MB aqui, pelo jeito. Torceria para que tenha 32, né? E ele tem uma placa de som que já é com modem também. Ele tem uma placa de vídeo com TV, então ela é bem completa, né? Eu lembro desses computadores na época. Eles tinham até TV. Olha o varicap dele aqui da TV. TV analógica, né? Então, pessoal, vamos ver se a gente consegue ligar. A bateriazinha está ali. Então, liguei ele aqui agora. Vou verificar com vocês aqui, se ele está funcionando. Olha, pessoal, funcionando. Olha o HD. O HD fez um barulho, mas detectou. Será que tem um Windows instalado aqui? Normal? Será que vai carregar? Olha o setup aqui, ó. Com certeza a bateria não está funcionando. Ixi. Como sempre, né? A bateria da BIOS em 32GB ou 32MB. O flop fagou. Vou apertar F1, né? O REST. Nossa, o setup dele lá. O alto-falante está bem alto. O cooler já não está funcionando mais corretamente. Olha aí. Exit. Salve. Apesar que eu não alterei nada, né? Ele dá um estralo aqui. Eu acho que é um muda, hein? Veio, viu? Vamos ver se isso é derrumpável, hein? Olha. Isso é bem raro de acontecer. Vou apertar ESC para o boot, né? Mal sinal. Ixi. Mal sinal. Escuta só, pessoal. Vou pôr aqui bem perto. HD batendo cabeça. Ixi, meu Deus. Esse, tem que trocar o HD. Então, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, né? Vamos trocar o HD dele. Vamos apertar ESC para tentar. Olha só, pessoal. Iniciando o Windows 95. Ó, ele está lutando aqui para carregar. Carregou ali os drivers de som. Galaxy 7 Blaster. 7 Blaster, ó. É uma... É uma... É uma... 7 Blaster significa que... Que usa essa configuração da Blaster, né? Vou olhar aqui. Vou olhar qual placa de som é essa, pessoal? É um analog device. Está escrito dele. A placa de vídeo aqui, eu não sei qual que é. Vamos esperar aqui para ver. Tem memória cache, ó. Tem memória cache ali, ó. Então, vamos esperar aqui para ver se... Se ele vai carregar, né? Olha só, pessoal. Papel de parede. Tipo Bradesco, bem nada, hein? Então, pessoal. Vamos ver aqui se o monitor vai funcionar. Finalizando aqui o vídeo. O monitor está funcionando em perfeitas condições. O que me deixou surpreso também, né? As caixas de som também, ó. Funcionando. Teclado. Infelizmente, o HD não funcionou, pessoal. Ele funciona, mas ele está com bad block. Então, não dá para usar. Chegou até a carregar o Windows nele. Mas, está daquela situação. Coloquei um outro aqui para a gente testar, só. E ficou perfeito, pessoal. Olha só. Um computador bem interessante. Esse aqui é um Pentium 100. Então, vem com o Windows original do Windows 95. Mas, felizmente, o HD deu problema. Por trás aqui, o som funcionando. Tudinho. Está tudo ok. Então, me deixou surpreso. E ele está funcionando até hoje. Uma maquininha legal aí para a gente ter na coleção. E fazer conteúdo. E tem outros computadores ali, pessoal. Para a gente testar. Enquanto eu vou arrumando aqui o laboratório. O futuro laboratório. Tem muita coisa aqui ainda, pessoal. Para a gente testar. Então, como sempre eu falo. Se gostou, dá um joinha. Se não é inscrito no canal, pode se inscrever. Clique no sininho para receber as notificações. E confira também os outros conteúdos, pessoal. Tem conteúdo aí de conserto. De assistência técnica. E de retro PC. Que eu estou aí aprofundando nessa área também. Certo? Então, valeu aí, pessoal. Até mais e falou. O... Oh... Tchau, tchau.